Bom dia. Bom dia, linda. Bom dia, linda. Por que você tá me seguindo? Por que você tá me seguindo? Onde eu vou? Por que você tá me seguindo? Para de me seguir. Para de me seguir, criança. Priscila. Faz assim, fala, oi mamãe. Olha pra mamãe, cadê você? Fala, mamãe, eu quero ir na Disney Store. Mamãe, eu quero ir na Disney Store. Fala, eu estou prontinha. Fala, mamãe. Cuidado, mamãe, cuidado. Que bagunça. Não, você não vai ir agora, ok, mamãe? Nós temos coisas para fazer. Sita no cair aqui. Vamos, sita.